E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Julio Games e assim, galera, estamos aqui com mais um vídeo, beleza? E dessa vez, a gente vai jogar um jogo chamado Enlisted, beleza? É o nome do jogo aqui, beleza? Estamos jogando aqui. Lembrando, galera, que eu estou em live agora na Kiki, beleza? O canal de live é Kiki. E esse vídeo aqui vai ser postado no YouTube, beleza? Então partimos, vamos lá! E é o jogo Free to Play, viu, galera? 0800 esse jogo aqui. De acordo com o meu amigo Edu, esse aqui é baseado na Segunda Guerra Mundial. Ou nas guerras antigas, né? Ai, eu morri. Eu acho que esses personagens estão aparatando todo o boot. Eu acho que eles estão aparatando todo o boot. Por que na faca, velho? . 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 Aqui! Deixem-se em cabeça! Ura! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não. Lembrando galera que eu quero Eu agradeço a todos que sigam o canal Aqui na Kik, beleza? Lembrando que o link da Kik Tá aqui na descrição, beleza? Pra poder seguir lá Hoje batemos a marca de 75 seguidores, beleza? A Kik, mas vão aumentar mais Esses seguidores aí, beleza galera? Graças a Deus, eu consegui O status de afiliado Lá na Kik Graças a Deus e graças a vocês também Beleza pessoal? E tamo junto hein galera Acabou o mapa? Acabou Legal 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 Agenda Legal Legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não quero comprar nada não, caralho, eu quero jogar. Vou jogar um pouco de... Nem sei que base que era, peraí, nem vi que que era, mas era um... Tinha uma marca de uma bala, olha. Então vamos lá. Eu vou ter que... Será que eu vou ter que mexer na música? Acho que não, né? Olha o símbolo, parece... Agora esse do Brasil, só que deitado. É, para o jogo free, isso aqui está muito da hora, viu? Muito legal mesmo. Eu já estou indo do lado errado. Ura! The enemy is trying to take the control point. The enemy is trying to capture the control point. The enemy is rushing the control point. We've lost the control point. Fall back. Fall back. The enemy is trying to get the control point. The enemy is trying to take the control point. The enemy is trying to get the control point. ... If they... ... ... O que é isso? O que é isso? O inimigo está tentando capturar o ponto de controle. O inimigo está tentando capturar o destino. 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 O inimigo está tentando capturar. O inimigo está tentando capturar o destino. 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 O inimigo está tentando capturar. O inimigo está tentando capturar o destino. 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 O inimigo está tentando capturar. O inimigo está tentando capturar o destino. Legal. 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 Porra! o inimigo está subindo o ponto de controle Edu 3dx de salve brabo acabei de chegar salve Dudzão tamo junto cara como é que você ta? to fazendo live aproveitando e gravando um video aqui Dudzão esse vídeo vai pro youtube semana que vem eita porra pegando fogo bicho corre Edu 3dx diz como ta o joguinho ah ta filé vai só as vezes que eu acho que eu penso que ta jogando contra but mas mas o jogo ta legal ai morri demorei pra poder pra poder reload da pessoa que que eu estou jogando contra but mas ta filé olha como é que é o tanque e não só o que to pilotando ta agora agora é antes não era o 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